Música Em solenidade na manhã desta terça-feira o governo do estado anunciou o início das obras da cidade do povo O empreendimento com a infraestrutura planejada pretende oferecer mais de 10 mil casas Para beneficiados por programas habitacionais do governo federal e também de áreas de risco da capital acriana Depois da fase burocrática para autorização das obras o governo do estado anunciou hoje o início do projeto Que até 2014 pretende oferecer moradia a cerca de 60 mil pessoas A construção de 10.659 unidades habitacionais será em uma área de aproximadamente 700 hectares Localizada no quilômetro 5 da BR-364 Localização, solo, proximidade com o aquífero e topografia plana Foram alguns dos requisitos que viabilizaram a escolha do local para a implantação da cidade planejada A obra vai custar cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais Até o final deste ano a limpeza e a infraestrutura serão os principais serviços a serem concluídos Na verdade a cidade do povo é um bairro da cidade de Rio Branco Mas é de uma dimensão tão grande que é do tamanho de uma cidade Quando você faz uma cidade planejada você coloca tudo no seu devido lugar O mercado, a escola, o curso de saúde, o terminal de transporte coletivo E com certeza as pessoas que vão estar vivendo nesse local Vai estar tendo uma qualidade de vida muito melhor Serão beneficiadas famílias que tenham renda entre 0 e 10 salários mínimos Desse público cerca de 3.300 unidades habitacionais Serão destinadas as famílias que residem em área de risco De acordo com o secretário de habitação do estado Com a conclusão da cidade do povo O déficit habitacional da capital vai reduzir consideravelmente Vai minimizar, quase zerar o déficit habitacional aqui de Rio Branco Mas principalmente as soluções que nós estamos planejando para esse empreendimento Que é remover as famílias que estão em área de risco E as famílias que realmente precisam, as famílias de baixa renda Essas são as prioridades que nós estamos dando para a solução Que estamos fomentando com esse empreendimento Foi o Ministério do Planejamento, foi o Ministério das Cidades Foi a própria Presidência da República que nos ajudou E os critérios são de necessidade Quem não pode pagar vai ter o critério de inscrição Quem pode pagar entre um a três salários vai ter o critério de inscrição Quem é servidor público vai ter o critério de inscrição E disponibilidade Para você ter uma ideia, só a Polícia Militar Mais de 1.400 policiais militares já se inscreveram pedindo O direito de ocupar o ambiente que está destinado aos servidores públicos aqui Então é um modelo integrado que segue padrões éticos, justos e sustentáveis Obrigado 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 Obrigado